O terceiro bloco a gente só quer concluir e acho que nós estamos fazendo um programa que realmente vai contribuir mais com a consciência sobre esse tema tão relevante, tão importante e eu imagino que nós tocamos já num assunto que é extremamente delicado para se falar sobre isso impera nos mais velhos uma ignorância natural do homem no querer se expor com relação a algum problema no pênis e quanto mais velho ainda talvez seja pior agora quanto mais novo e quanto a ideia que a contribuição desse programa seria em benefício de fazer um alerta às mães, aos pais, aos professores ao sistema de saúde num todo que nós estamos dando muita ênfase para esse programa porque as estatísticas são muito tristes você imagina, nós só na unidade de Barretos de mais ou menos 1.600, 1.700 casos por ano de câncer de pênis que vão se tratar eles parece que morreram 600 homens, é isso Paulo? por ano, senhor Henrique morreram a mortalidade nacional é 600 casos na faixa de 470, 500 mortes por câncer de pênis no país no país e nós tratamos exatamente uma média de 70 pacientes por ano só na unidade de Barretos ao todo nós tratamos mais ou menos próximo de 150 quase 8, 10% do volume todo que tem no país e por isso é uma instituição que tem um peso tem uma credibilidade para falar do assunto e nós temos a unidade de Jales, a unidade de Porto Velho e abrindo outras unidades agora e esse tema é muito triste porque as consequências de amputação levam a um drama monstruoso que é o que o doutor Roberto acabou de explicar no bloco anterior sobre as dificuldades até para chegar às consequências de fazer xixi e tudo mais é muito sério o assunto o assunto eu nem esperava que fosse tratar da maneira que está tratando o assunto assim, você não vê falar sobre isso você não vê campanhas fortes como é o câncer de mama mas é uma certeza absoluta que eu tenho a pessoa que tem uma amputação do pênis ela entra numa depressão profunda não tem como o ser humano não entrar nessa depressão agora, a consequência do tratamento no todo também é muito sacrificante eu acho que é isso que eu queria que vocês agora como autoridade pudesse explicar para as pessoas como é que é uma consequência para as pessoas saberem mesmo que não vai amputar o pênis mas tem uma consequência doída na história do tratamento como é que é isso, doutor Roberto? exato como o senhor bem disse nas fases iniciais a gente consegue curar 80% o paciente preserva grande parte do órgão e pode ter uma vida sexual e uma vida emocional bem tranquila nós já tivemos casos aqui infelizmente, já presenciei pacientes nossos que se suicidaram, como o senhor disse por conta de uma depressão exatamente pós a perda total do órgão e então é uma situação bem dramática então essa mutilação muitos homens não conseguem conviver com isso ou caem numa depressão profunda ou às vezes tiram a própria vida enfim, é uma doença realmente muito triste e a gente consegue mudar esse cenário se a gente conseguir fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas mas qual a linha de tratamento que existe para o câncer de pênis? o tratamento ele é essencialmente cirúrgico o câncer de pênis essencialmente cirúrgico tem que fazer a exérise da lesão retirar a lesão a radioterapia é um tratamento que já após? ela foi, ela, você existe existe a indicação da radioterapia para complementar o tratamento cirúrgico e existe a indicação de radioterapia diretamente na glande para cicatrizar a ferida porém, radioterapia diretamente na ferida, diretamente na glande traz também outros problemas porque queima a glande efeito colateral efeito colateral depois não consegue urinar quer dizer, não é o tratamento gold standard não é o tratamento padrão então quando a gente usa lança-mão da radioterapia ou da quimioterapia esses pacientes já passaram por uma cirurgia ou estão aguardando uma cirurgia mas normalmente quando se usa a rádio e a quimio a doença já está avançada a doença já está fora do controle só pela cirurgia o que a gente quer? primeiro a gente quer que não tenha doença mas se chegar que chegue na fase inicial porque o tratamento é é o corte é a cirurgia é a ex-héres da lesão meu Deus esse tema deixa a gente até assim, chateado de saber que que existe uma chance tão grande de não acontecer isso e de repente isso vai levando de uma maneira que eu acho que não teve ainda a relevância que deveria ter a campanha para isso como é que você enxerga o restante dessa conduta em relação a possibilidade dessa pessoa seguir mesmo que ela se cure num tratamento cirúrgico e depois num tratamento complementar como é que essa pessoa fica depois? o grande problema é isso daí essa questão mutilante e a questão da da depressão muitas vezes vem o sentimento de culpa do paciente porque ele sabe que grande parte veio a culpa dele não a questão da limpeza em si mas é uma lesão o câncer de pênis ele não cresce muito rápido diferentemente de outros tipos de câncer são lesões que quando chegam para nós lesões maiores a gente pergunta faz quanto tempo que o senhor está com essa lesão? o paciente vai me falar um ano e meio dois anos começou há dois anos atrás então uma grande importância também são as esposas as esposas perceber porque as vezes chegam as esposas e falam eu percebi que tinha lesão então toda aquela dificuldade de conversa aquela vergonha de procurar o médico e aí quando a lesão já vai crescendo o paciente já sabe que aquilo lá não tem jeito que vai ter que cortar que vai ter que amputar aquela região e aí gera um medo maior então tudo isso leva uma carga de culpa desse paciente dele não ter procurado antes e aí leva os quadros graves de depressão e o problema quando essas lesões você amputa o pênis ele não vai conseguir urinar em pé então isso já mexe com a masculinidade do homem às vezes nem urinar ele vai conseguir vai precisar colocar aquela sonda então são situações muito constrangedoras catastróficas as quimioterapias por mais que a gente comentou que existem quimioterapias o senhor mesmo sabe que tratamentos quimioterápicos são desenvolvidos em países desenvolvidos então a pesquisa está em países desenvolvidos nós temos muito pouco em países desenvolvidos como os Estados Unidos então para que esse país ele vai investir em um quimioterápico nessa ala então nós temos muito poucas pesquisas nessa ala nós tivemos aqui no Brasil implementado aqui por um grupo brasileiro uma pesquisa com imunoterápicos uma pesquisa mais recente nós ainda não temos a finalização desse trabalho mas que mostrou uma promissora só que são tratamentos que eles são não tem eles têm um controle mas um controle transitório a doença acaba voltando e mesmo assim são controles transitórios para você conseguir remover essa lesão porque às vezes chegam lesões que estão na virilha do paciente que elas estão grudadas nos vasos sanguíneos e são irressecáveis eu preciso de uma quimioterapia para reduzir essa lesão para ela conseguir ficar operável para eu conseguir tirar essa lesão para que essa lesão não suba para o abdômen para outras partes do corpo e esse nível que você está falando nessa cirurgia você pode operar por robô ou operar aberto quando é uma fase em que você tem existe uma fase estadiadora que a gente fala então quando você opera uma lesão muito agressiva no pênis nós vamos fazer um estadiamento na região da virilha quando nós não temos aqueles gânglios grudados então quando você tem alguns gânglios pequenos e soltos e você vai estadiar para que isso seja para você ter um melhor controle e avaliar se aquilo realmente está cometido ou não a gente consegue fazer hoje em dia praticamente 100% dessas lesões nós fazemos por videolaparoscopia e já realizamos por robô por videolaparoscopia é muito factível pelo nosso grupo então às vezes a gente não acha que há necessidade de você gastar pinças do robô para esse tipo de cirurgia porque a gente coloca o robô direcionado para tumores que a gente tem são lesões superficiais que a gente direciona o robô para outros tipos de câncer que a gente acha que ele tem o melhor benefício então por videolaparoscopia por pinças de energia que nós temos aqui no nosso hospital a gente consegue inclusive o maior desenvolvimento dessa técnica foi por um brasileiro o Dr. Marcos Tobias que ele faz parte inclusive do IRCAD conosco então é uma técnica desenvolvida e que a gente ajuda muito a contribuir com isso porque a gente faz muito isso aqui no nosso serviço é impressionante e nesse caso por ser mais superficial o robô então não tem tanta valia para isso a cirurgia robótica nesses casos de tirar a gordura da virilha por ser superficial existe estudos o próprio Dr. Tobias que é o mentor inventor da técnica fez alguns casos mas desnecessário vamos assim dizer é um custo é um custo é como se você pegasse sei lá um avião para ir até o Aira andar 550 quilômetros ou 20 quilômetros quer dizer você vai é possível mas é um custo benefício não tão relevante então a gente faz em algumas situações cirurgias abertas mesmo um corte isso na virilha ou a cirurgia videolaparoscopia só por furinhos que o Dr. João já falou mas a parte técnica de como retirar essa gordura não é o principal não é o mais importante no tratamento em si bom nós vamos deixar uma vamos ter uma conclusão assim está acabando já o programa uma conclusão essa prevenção então começa nos primeiros dias que a criança nasce não é uma prevenção que vem na idade de adulto de adolescente é uma prevenção nos primeiros dias e que nós devíamos copiar na minha na minha ignorância que não sou cientista nem médico eu acho que devia copiar o que os o que os judeus fazem que é uma cultura milenar e e eles não tem nenhum desses problemas acho que não sei porque não mas quem sou eu não sou cientista não sou médico eu só estou dizendo que isso é um tema que extremamente é preocupante de de ter tanta ignorância imperada ainda nesse processo por aí Roberto deixa uma mensagem para o cada um de vocês para os pais para as mães para as assistentes sociais para a família o que você falaria como uma uma palavra que as pessoas deviam refletir sobre o tema primeiramente agradecê-lo agradecer o senhor pela oportunidade a rede de vida pela oportunidade eu acho que é assim que faz a diferença né eu acho que se essa informação chegar em quem precisa vai mudar a vida a situação dessas dessas pessoas desses homens é muito importante tudo isso que a gente disse mas o principal é atingir o jovem atingir as crianças e para isso precisa da atenção dos pais das mães né às vezes a mãe fica ali às vezes envergonhada de ver o filho tomar banho ou perguntar o pai tem que ajudar enfim eu acho que essa cultura precisa avançar como o senhor disse né então essa atenção com a fimosa é muito importante é a principal causa no Brasil ainda os jovens começam a fumar muito cedo o tabagismo também é uma causa né o sexo sem preservação com várias parceiras isso também é uma causa importante então assim tudo isso elas infecciam o HPV como o doutor João disse que é o papiloma vírus humano além de estar relacionado ao câncer de pênis está relacionado ao câncer de colo de útero câncer de cabeça e pescoço enfim é um vírus no Brasil a gente sabe que existe uma pandemia desse vírus né milhões e milhões de pessoas no Brasil são contaminadas por esse vírus então eu acho que tudo isso o acesso fácil ao centro de saúde procurar perder essa vergonha quer dizer isso vai fazer a diferença então eu estou feliz de estar podendo hoje aqui dizer sobre isso e tomara que isso chegue aí em quem precise vai estar chegando tenho certeza o João Paulo deixa um recado para as mães então cuide da sua saúde mães cuidem dos seus filhos nessa parte limpeza sempre então viu uma lesão no pênis passou de 30 dias os médicos também não podem negligenciar precisa biopsiar essas lesões precisa ir atrás disso principalmente se você encontrou algum caroço na sua virilha então basicamente é isso acho que se os homens pegarem a ideia de países desenvolvidos limpeza sempre você precisa ver a glande a cabeça do seu pênis isso é importante se você tem uma pele acima dela e não está vendo você já está numa vida sexual ativa ou se ela desenvolveu secundariamente após esse período você precisa procurar um médico para ele te orientar então é importante é sempre procurar eu sempre falo para os meus pacientes eu prefiro atender vir com uma dúvida que eles acham que é uma dúvida besta do que uma dúvida grave negligenciada então procure o seu atendimento procure o serviço de saúde para que o médico possa te orientar e te ajudar bem eu acho que esses programas enriquecem muito o programa acima de tudo amor pela consciência e oportunidade de falar numa rede nacional pela rede vida a importância de se fazer prevenção e essa prevenção é no dia que nasce é pro resto da vida essa responsabilidade pai e a mãe vão ser muito responsáveis por isso por isso é assim que nós estamos felizes de valorizar essa campanha ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar pra quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo o amor